Se você está planejando uma festa de 15 anos, olha essa dica para você aqui do Debutantes em Foco. Se o local do seu evento possibilita imagens aéreas, use e abuse do seu cinegrafista. Assim você terá imagens únicas com ângulos diferenciados e depois, na edição final do vídeo, vai dar todo aquele charme especial. Acompanhe o nosso canal lá no YouTube, Debutantes em Foco, sempre dicas especiais para você que vai fazer uma festa e não quer errar, tá bom? Um beijo, um forte abraço aqui do Marcelo Fabiano, fotografia para você.